Se você gosta de Melodic Tecno, provavelmente você conhece esse som aqui, você vai relembrar desse som aqui. Esse som é um lead da música Return to Oz do Art Bat e um lead extremamente difícil de criar. Já vi pouca gente conseguindo recriar com êxito e este é um dos 101 presets que você vai ter no banco Melodic Tecno for Serum da PME. Aqui tem alguns presets que você já pode ir conhecendo. Esse é o Bass Afterlife, cada preset, cada canal aqui é um preset e ele já está com o próprio nome do preset. Então, tudo que é vermelho é baixo e kick, tudo que é azul são os drums, laranjas são os leads, pads e arpejos e azulzinho, verdinho claro aqui são os effects. A data de lançamento deste banco vai ser o dia 20 de maio e abaixo desse vídeo aqui você vai encontrar um botão para você se inscrever na lista VIP. E nessa lista VIP você vai receber um desconto especial, além de bônus exclusivos por estar na lista. Depois que o banco for lançado para a própria lista VIP o preço vai subir e por isso essa é uma grande oportunidade para você adquirir esse banco de presets incrível com uma qualidade única, demorou meses para ser criado. Todos os presets têm macros, de modo que você pode personalizar os seus presets como você quiser. Vou colocar um aqui para a gente ver. Se você gosta de Afterlife, Stefan Joke, isso aqui foi uma recriação quase perfeita da música Analogy. Então aqui a gente tem todos os presets, se eu pegar qualquer um aqui, você vai ver que ele tem os macros aqui que você pode personalizar e dar vida e movimento para os seus presets. Então basicamente todos os presets têm esses macros aqui que vão fazer com que o seu som, cada elemento da sua música não fique com aquela cara padrão. Você pode dar o movimento que você quiser, criar tensão, deixar mais relaxado, deixar mais agressivo, mais soft. Esse é o papel dos macros. Então tudo o que você está ouvindo aqui são os próprios presets desse banco, exceto alguns drums, alguns hi-hats, alguns kicks. Mas mesmo assim, alguns dos elementos de bateria que você está ouvindo são do próprio banco. Tem hi-hats, tem crash, tem clap. Outro baixo. A gente tem mais de 10 baixos nesse banco. Para você se inspirar, destravar, aumentar sua criatividade e enriquecer a sua música com timbres únicos, timbres profissionais, com cara de sintetizador analógico, porém com toda a versatilidade que o Serum pode oferecer. Por exemplo, esse lead aqui, ele, essas variações são todas com o macro, aqui já está em áudio. Mas essa variação na velocidade, né, do velocity, é só mexer o macro e fazer automações. Além disso, a gente tem vários arpejos, como esse aqui que você está ouvindo, que são arpejos automáticos, né? Basta você criar uma única linha e você já vai ter um arpejo pronto. Deixa eu colocar aqui um teclado só para a gente dar uma olhada nesses arpejos. Deixa eu colocar uns aqui, só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Então, basta tocar uma tecla. Aqui a gente muda o ritmo. A gente pode abrir e deixar mais agressivo. Mais fluido. Vou mudar o ritmo. Estou tocando apenas uma nota. E a gente pode ter arpejos prontos aí. Por exemplo, esse. Deixar mais pluck, notas maiores. Mais dreamy, espacial. Posso mudar o ritmo. Muito louco, né? Muito louco, né? Deixar mais escorregadio. Deixar mais escorregadio. Atmosferas. Olha isso aqui. Tem muita coisa. Muita coisa boa. Muita coisa boa. Aquele timbrão. Duarte bate, né? Return to Oz. Eu chamei de Going to Oz. Inspirado no Stefan Joke. Meu artista preferido. Olha o mato. Olha o mato. Vários leads incríveis! Esse aqui eu usei na mesma música de Melodic Tecno que eu utilizei em um curso Tem muita coisa boa, foi esculpido com muito carinho Então é isso, espero que você curta e para você receber o acesso privilegiado com desconto, bônus extras e acesso antecipado Não deixa de se inscrever, clica no botão aí, coloca seu e-mail, entra no nosso grupo para você fazer parte da lista VIP Você não vai se arrepender, beleza? Tamo junto então e eu te espero lá!